É isso aí galera, esse é o mais novo sucesso do Teodoro dos Teclados Música de minha autoria, essa é pra bater nos paredões, segura menina senhor Liguei o som minha galera, se liga chega pra cá Me conheço meu piseiro, não tem bom de se dançar Tem muita gente dançando, já subi o poeirão Se envolve na batida e acompanha multidão Uma mão vai na cabeça e outra no paredão Encaixando, rebolando, vai descendo até o chão E vai descendo, 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 descendo Seu paredão tá tocando e é meu som que tá batendo E vai descendo, 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 descendo Seu paredão tá tocando e é meu som que tá batendo E vai descendo, 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 descendo Seu paredão tá tocando e é meu som que tá batendo E vai descendo, 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 descendo Seu paredão tá tocando e é meu som que tá batendo Liguei o som minha galera, se liga chega pra cá Me conheço meu piseiro, não tem bom de se dançar Tem muita gente dançando, já subi o poeirão Se envolve na batida e acompanha multidão Uma mão vai na cabeça e outra no paredão Encaixando, rebolando, vai descendo até o chão E vai descendo, 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 descendo Seu paredão tá tocando e é meu som que tá batendo E vai descendo, 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 descendo Seu paredão tá tocando e é meu som que tá batendo Ô moçada, mas eu tô roseira Esse é o mais novo som do teu glória dos teclados Cama meu raqueiro de ruga e solta meus paredões Liguei o som minha galera, se liga chega pra cá Me conheço meu piseiro, não tem bom de se dançar Tem muita gente dançando, já subi o poeirão Se envolve na batida e acompanha multidão Uma mão vai na cabeça e outra no paredão Encaixando, rebolando, vai descendo até o chão E vai descendo, 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 descendo Seu paredão tá tocando e é meu som que tá batendo E vai descendo, descendo, descendo Seu paredão tá tocando e é meu som que tá batendo E vai descendo, descendo, descendo Seu paredão tá tocando e é meu som que tá batendo E vai descendo, descendo, descendo Seu paredão tá tocando Só no refrão assim menino Quero ver a mulherada dançando Calma seu doidinho E vai descendo, 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 descendo Seu paredão tá tocando e é meu som que tá batendo E vai descendo, descendo, descendo Seu paredão tá tocando e é meu som que tá batendo A CIDADE NO BRASIL Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema como é Minha mulher respeita e menina zoa Minha mulher respeita e menina zoa Minha rapariga Minha rapariga Minha rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema como é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema como é Minha mulher respeita e menina zoa Minha rapariga Minha rapariga Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema como é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema como é Minha mulher respeita e menina zoa Minha rapariga Minha mulher respeita e menina zoa 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 Se procurar melhor a hora, encontrar o amor Com a morena dos cabelos grandes Uma estrutura desna, machuca com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos sem contar em nosso amor E o pato doce apaixonou Pela mina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, meia, desde se não morre E o pato doce apaixonou Pela mina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, meia, desde se não morre Ela mora todo o sertão Marca de calor na mão do império Mais uma hora na cidade, na hora melhor a encontrar o amor Com a morena dos cabelos grandes Uma estrutura desna, machuca com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos sem contar em nosso amor E o pato doce apaixonou E a moça tá sentada, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, meia, desde se não morre E o pato doce apaixonou A menina tá sentada, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, meia, desde se não morre E o pato doce apaixonou Pela menina tá sentada, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa, meia, desde se não morre E o pato doce apaixonou A maquejada começou de paredão tocando A menina tudo lindo, olhando, querendo me conquistar O cinto lá não sai da mão O pato na toda e o paqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar o doutor É grande não, me importa, me chama Na canha, porra, me rola a mão E a menina não tem dúvida A menina, menina, puta, sai logo, desrevesado Tá aqui no meu cavalo e uma maliladeira Como tá logo vai, como tá logo vai Como é que cando, rebolando Com o calópe do papai Como tá logo vai, como tá logo vai Como é que cando, rebolando Com o calópe do papai Como tá logo vai, como tá logo vai Como é que cando, rebolando Com o calópe do papai A maquejada começou de paredão tocando A menina, tudo menina, olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o paqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar o doutor É grande não, me importa, me chama Na canha, porra, me rola, não entome A menina, menina, puta, sai logo, desrevesado Tá aqui no meu cavalo e uma maliladeira A menina, como tá logo vai Como é que canulé é volando no galope do papai, como é que canulé é volando no galope do papai? Como é que canulé é volando no galope do papai, como é que canulé é volando no galope do papai? Como é que canulé é volando no galope do papai? Imagina em mim, aposto tudo em mim, e eu prometo de fazer feliz Imagina em mim, aposto tudo em mim, e eu prometo de fazer feliz E eu prometo de fazer feliz Coração não é julgado demais, não acredita no amor O sol de braço entra mais uma vez, não me faz antefavor Imagina em mim, após a tudo em mim, que eu comentei mais uma vez E eu comentei mais uma vez, e eu comentei mais uma vez E na tua manhã, teu coração, de novo não é mais ninguém Essa mulher de esse dedo, meu bem, me dá uma chance na minha Imagina em mim, após a tudo em mim, que eu comentei mais uma vez E eu comentei mais uma vez, e eu comentei mais uma vez Imagina em mim, após a tudo em mim, que eu comentei mais uma vez E eu comentei mais uma vez, e eu comentei mais uma vez Essa aqui é pra tocar especialmente no bar do meu amigo É de caso na cidade de Formosa do Rio Preto Tamo junto meu amigo Um forte abraço do Teodoro do Ceglado E ô, o vaqueiro, traga esse gado pro curral Ô, o vaqueiro, traga esse gado pro curral Vaqueiro que é vaqueiro, traga o gado a bonhar Vaqueiro que é vaqueiro, traga o gado a bonhar Viva o tambor da crioula Viva a lance no caio Viva a lance no caio Viva a princesa vel 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 Viva o vaqueiro, traga esse gado pro curral Viva o vaqueiro, traga esse gado pro curral Vaqueiro que é vaqueiro, traga o gado a bonhar Viva o vaqueiro, traga o gado a bonhar Viva o vaqueiro, traga esse gado pro curral Viva o vaqueiro, traga esse gado pro curral Viva o vaqueiro, traga o gado a bonhar 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 Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para brincar Rompado em palma duas vezes só para deitar Põe a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para brincar Rompado em palma duas vezes só para deitar Põe a mão no joelhinho e pode rebolar Segura Rompado em palma Pensa a boninha, bate palma Pensa a boninha, bate palma Pensa a boninha, faz manivela Rompado em palma Pensa a boninha, bate palma Pensa a boninha, bate palma Pensa a bonita E vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para brincar Rompado em palma duas vezes só para deitar Põe a mão no joelhinho e pode rebolar Rompado em palma duas vezes só para deitar Pensa a boninha, bate palma E vem comigo e eu vou te ensinar A dançada de gatinha que fez vou parar de cá Bate palma duas vezes só para gritar Ou põe a mão no joelhinho e pode rebolar Bate palma, peça a budinha Bate palma, peça a budinha Bate palma, peça a budinha As manivelas Sou vaqueiro nascido na rosa Ela é patruzinha, vem na zona azul A gente se encontrou na vaquejada E eu me apaixonei por anjo do olho azul O nosso ano bateu E o beijo rolou Fui pensando em casamento Mas o seu gorô ele não me aceitou Eu vou ser campeão E o seu pai eu vou pedir a sua mão Se ele não aceitar Vou correr e nós vai fugir Vamos lá no nosso lugar Eu vou ser campeão O seu pai eu vou pedir a sua mão Se ele não aceitar Vou correr e nós vai fugir Vamos lá no nosso lugar Sou vaqueiro nascido na rosa Ela é patruzinha, vem na zona azul A gente se encontrou na vaquejada E eu me apaixonei por anjo do olho azul Passando bater E o beijo rolou Fui pensando em casamento Mas o seu gorô ele não me aceitou Eu vou ser campeão Do seu pai eu vou pedir a sua mão Se ele não aceitar Vou correr e nós vai fugir Vamos lá no nosso lugar Eu vou ser campeão Do seu pai eu vou pedir a sua mão Se ele não aceitar Vou correr e nós vai fugir Vamos lá no nosso lugar Digo fim de semana Vou pegar meu baredão Combinado as novinhas Pra ficar o baredão Chego junto as novinhas Vou pegar meu baredão Combinado as novinhas Pra ficar o baredão Vai Kikia, Kikia, Kikia Vai com o rabedão no chão Oh Kikia, Kikia, Kikia Com o ramal no baredão Vai Kikia, Kikia, Kikia Vai com o rabedão no chão Pesta atenção novinha Eu vou falar, pica, pica, pica com a mão no raredão Pica, pica, pica com a mão no paredão Vai, pica, 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 vai corrar me dão, meu chão Pica, pica, pica com a mão no paredão Assim, ó Chega o fim de semana, eu vou pegar no paredão Chega o fim de semana, eu vou pegar no paredão Combinava novinha, vai ficar o rabedão Vai, quica, 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 vai com o rabedão no chão Ô, quica, 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 com a mão no varedão Vai, quica, 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 vai com o rabedão no chão Ô, quica, 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 com a mão no varedão Vai, peça-lhe atenção novinha, nunca vou dizer Peça-lhe atenção novinha, nunca vou falar Vai, peça-lhe atenção novinha, nunca vou dizer Eu, peça-lhe atenção novinha, nunca vou falar Quica, 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 com a mão no varedão Ô, quica, 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 com o rabedão no chão Vai, quica, 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 com a mão do valedão Vai, quica, 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 com o rabetão no chão Segura a moçada ao vivo Foi jogar água no terreiro que a poeira levantou E do piseiro regou E do piseiro regou E do piseiro regou Foi jogar água no terreiro que a poeira levantou E do piseiro regou E do piseiro regou E do piseiro regou Todo mundo, todo mundo, todo mundo, tá fazendo Todo mundo, todo mundo, tá fazendo jogar um amor Vai, quica, na gavetinha Balança, balança, o som da pisadinha Vai, quica, na gavetinha Balança, balança, o som da pisadinha Tja, 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 tja Toca, 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 piseiro, faz a dança Olha aqui, tja, 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 tja Toca, 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 piseiro, faz a dança Joga água no terreiro que a poeira levantou E do piseiro regou E do piseiro regou E do piseiro regou Joga água no terreiro que a poeira levantou E do piseiro regou E do piseiro regou E do piseiro regou Joga uma mão em baixo e outra na gavetinha Joga uma mão em baixo e outra na gavetinha Balança, balança, o som da pisadinha Joga uma mão em baixo e outra na gavetinha Balança, balança, o som da pisadinha Tja, 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 tja Toca, 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 piseiro, faz a dança Tchau, 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 tchau Toca, 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 pizeruta, não vai dançar Eita mulher chorona, o chora feito a sovona A luna mala e diz que vai embora, aqui a boca se arrepende e chora Eita mulher chorona, o chora feito a sovona A luna mala e diz que vai embora, aqui a boca se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Eita mulher chorona, o chora feito a sovona Arrume as maridas que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Eita mulher jorona Jora feito uma zonvona Arrume as maridas que vai embora Daqui a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Olha jorona, chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Olha jorona, chega de chorar Chora de amor, chora de emoção Fui no forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O bai pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do meio-dia E de repente se ouviu um fuchichado Um agarrado, um velho dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Pois vem que o véi, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o véi Pois vem que o véi, porque sabe que aqui tem Fui numa rola, uma bagunça danada E todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do meio-dinho E de repente se ouviu um cochichado Um agarrado, o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu quer o rei Pois vem com o rei, porque sabe o que é que tem Ô moçada porrozeira, chega pra cá Vem dançar, forró com o teu dono nos teclados, moçada, assim ó Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei em mim, ela me respondeu Quero dançar, forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei em mim, ela me respondeu Quero dançar, forró beijando Hoje eu mato meu desejando E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra da cebola, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar, forró beijando Hoje eu tô desejando Ela é grudada em mim Porra da cebola, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar, forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar, forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar, forró beijando Hoje eu mato meu desejando E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra da cebola, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar, forró beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Porra da cebola, tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar, forró beijando Oh, moçada, se liga assim, ó É dançar, forró beijando Tchau, tchau! Tchau, tchau!